Música Fala ai seus variados, já faz o sinal que o Adai Gang bem bolado Lil Koff trazendo react pesado, to trazendo pra vocês mais um som, mais um hit E sempre após 6 horas, muitos me pediram aí, vocês são do moleque MC Breno ZS Desjim aí, nome da música aí, não sei se está certo a pronúncia Desjim aí, MC Breno ZS, clipe oficial, canal de DJ SDF E aí, bora ouvir o som em 3021, corrente brilhando, relógio estralando O copo cheio e armado, como sempre até os dentes, trazendo react consciente Já segue o Instagram, arroba variado, 7878 E fique por dentro de tudo o que vai vir no canal Tanto aí, como as músicas que são lançadas, o clipezinho E como também o manto que vai ser lançado Bora, let's get it O que é isso? O meu nome é... M-R-T Ela quer o meu dinheiro, sei que ela quer as minhas joias Diz é incomparável, invejoso, sai da minha boca Faz um tempo que eu procuro, procuro um pouco de paz Nesse louco mundo, ah Muita grana, muita grana, pilhada Elas tão dando camanata, 7 digitos na minha conta bancária Quebra nessas casas de show, fazendo isso que é de outro mundo M-M-R-G, só pra te encher de furo Meus manos te tromba na rua, sabe que não é te furo Tô namorando tanto ela que parece amor E eu não desisti, eu fui atrás e eu venci tudo aqui Eu passei, só motivo pra sorrir Ah, hoje eu me sinto longe Fazendo isso na paz de humor Família, a gente tá bem, multiplicando os bens Minha meta é dominar, sem visar em ninguém Ela caiu na rua, sei que ela quer viver Diz é incomparável, invejoso, sai da minha boca Faz um tempo que eu procuro, procuro um pouco de paz Nesse louco mundo, ah Muita grana, muita grana, pilhada Elas tão dando camanata, 7 digitos na minha conta bancária Quebra nessas casas de show, fazendo isso que é de outro mundo M-M-R-G, só pra te encher de furo Tô namorando tanto ela que parece amor E eu não desisti, eu fui atrás e eu venci tudo aqui Eu passei, só motivo pra sorrir Ah, hoje eu me sinto longe Fazendo isso na paz de humor Família, a gente tá bem, multiplicando os bens Minha meta é dominar, sem pisar em ninguém E está aí seus variados, um solo moleque MC Breno, ZS, Desjim, aí Desjim, não sei se tá saindo a pronúncia, aí Desjim, aí Clipe oficial do moleque MC Breno, ZS, canal DJ SDF, aí Moleque, que vibezinha relaxante, cara Beatzinho suave, relaxante, com grave Um pouco de grave ali, obrigado Mas insano demais A letra tá pesada O flow, a rítmica Aí moleque, a cadenciação da música Tá absurdamente insano demais Qualidade do começo ao fim Na letra, no beat, melodia Harmonização, encaixe da voz aí E também o clipe aí moleque Nessa Nessa Pegada dark aí Meio black, tá ligado A imagem do clipe Insano, insano demais Gostou do som do moleque Link da música na descrição Confere o som do moleque O moleque é brabo E está aqui pra ser representado Então, já sabe Fica com Deus E até o próximo vídeo Let's get it